Música Fale galera, aqui quem fala, hello E hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition Então galera, hoje eu estou aqui trazendo para vocês Top 3 Addons de Survival aí para vocês Então você que gosta de Addons, cara Bota deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal Mas então, é isso que eu queria trazendo para vocês E fiquem com a review Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.